Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Hoje vamos falar dessa planta linda, perigosa. Por que perigosa, Gabriel? Agora fiquei curioso, eu não sabia que ela era perigosa. Chega aqui perto e esbarra nela pra você ver. Ah, por causa dos espinhos. Isso aqui, Jesus amado, gente. Olha, isso aqui é muito agressivo. Então, mas é uma planta linda, né? Cada planta tem a sua beleza, tem a sua utilidade no jardim. Então vamos falar tudo sobre essa aqui que se chama agave azul. Parece uma suculenta gigante, né? É uma suculenta gigante. Ah, ela é uma suculenta? Ela é uma suculenta, ela acumula água na folhagem. Ela é muito, muito rústica, gente. É muito fácil de cuidar. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela. Eu empresto a câmera aqui só pra eu filmar um negócio aqui, que eu não sei se você tá captando, mas eu estou vendo aqui no verso dessa folha esse desenho. Olha isso. Ai, já furei aqui, ó. Já meti o joelho aqui. Gente, tá vendo esse desenho que ela tem aqui? Parece pintura, né? Isso aqui é de quando a folha vai abrindo, que fica marcado, ó. A folhinha nova vem toda... Como se ela estivesse dobrada. É, linda! Peraí, que o sol tá pegando. Parece uma dobradura mesmo, né? Parece uma dobradura. É uma planta maravilhosa. Ela nasce assim, em formato de roseta. E... O que seria o formato de roseta? Tipo uma rosa. Assim, ó. Ah, tá. Eu peguei aqui outras, gente, pra mostrar pra vocês. Vamos ver se eu consigo, porque existem vários tipos de agave. Hoje eu quero falar sobre essa, que é a agave azul. Mas também a gente tem a agave dragão. Vem ver, Gás, se dá pra filmar aqui, na tela do meu celular. Agave dragão. Essa é a mais comum. Peraí, peraí, peraí. Nossa, eu não consigo ver a diferença. Essa não tem espinho. E ela é um verdinho mais claro. Filma do lado ali da outra, ó. Essa é mais azulada. E essa aqui é mais pro verde. Não, pela na tela, Henrique. Tá bem parecida. Tá, né? Mas não. Ó, vem aqui. Aqui eu consigo ver a diferença. Vem aqui na sombra, ó. Tá difícil aqui esse sol fortíssimo. Essa é a nossa, que é a agave azul. Essa é a agave dragão. Ela é mais verde. Também tem... Ó, tá vendo como ela fica? Essa é bem diferente. É a mesma. É a mesma dessa. Ah, tá. Nessa foto. E aí, gente, elas vão nascendo uma do lado da outra. Vão se entolcerando. E vai ficando assim, ó. Preenchendo o espaço. Ela é legal. Ó, tem a agave americana, que é variegata. Tá vendo? Bonita, hein? Diferente. Essa aqui não foi... As folhas de baixo não foram podadas. Aqui nós temos uma outra variegata. Essa a gente tem pequena, não tem não? Já vou mostrar. Calma aí, Gal. Ó, vocês estão vendo que essa aqui também tem espinho. Existe a agave palito, que é bem comum também. Que ela tem esses pelinhos aqui, ó. Tá vendo? Essa é bonita, hein? Linda. Essa aqui é cara ou não? Cara? Não tem uma que é cara? Alguma coisa? É, essa aqui. Ela tem um valorzinho um pouquinho menos acessível. E aí, gente, nós temos essa aqui... Peraí, não. Essa aqui é a minha. A potatórum, que é uma menorzinha, ó. Essa é a potatórum variegata, ó. Uma suculentinha lindíssima, tá vendo? Sim. Variegatinha, com os espinhos bem vermelhinhos. E eu trouxe aqui a potatórum normal, que parece muito. Então, pra vocês compararem, olha. É uma suculentinha também. Ah, tipo filha dessa. Nossa, não parece? Parece, lógico, essa parece muito. Exatamente igual. E aí, o que acontece, gente? Essa é uma planta que se você... Já vamos começar falando de mudinhas. Como que a gente tira a muda dessa planta? Bom, se você falou que ela é uma suculenta, é pela folha ou não, né? Não. Ela vai te dar a muda pela lateral. Então, aqui embaixo, ela vai soltando um monte de muda. Ah, tá. Mas tem uma outra curiosidade. Ela floresce. Ela vem aqui do meio, uma aste floral. Acho que a gente já viu a flor dela. Gigantesca. E o que tem nessa... Na aste floral, tem um monte de ponta. O que tem nessas pontas? Sementes. Mudinhas. Ela já dá a muda. É só você destacar e plantar. Que legal. Se você não faz isso, ela vai cair no chão e vai enraizar do mesmo jeito, dependendo aí do solo. Mas ela dá muita muda quando ela quer. Você tem que esperar a boa vontade dela. Então, não é por folha, como qualquer outra suculenta. Não, porque a folha é muito grande. E ela apodrece antes de enraizar. Certo. Essa já seria a folha. Essa também dá... Mas essa aqui, o que acontece? É a que eu tenho, a mãe. E ela me deu várias mudas. Olha aqui, gente. Taquei tudo em vazio. Essa é a matriz e essas são as filhas. Tudo muda. E eu até, porque não tinha mais vaso, eu coloquei três aqui. Então, pra vocês verem a propagação como que é. E aí, eu vou enraizando. Vou até tirar aqui. O ideal pra manusear, a gente usa a luva de couro, borracha, alguma... Ó, tá vendo? Então, todas essas mudas, elas nascem aqui na lateral. E se eu não tiro, a planta fica assim, tá vendo? Ó. Fica bonita também. Fica bonita, mas na verdade, aqui no fundo, a gente precisa limpar. Porque uma folha vai pegando na outra. Então, vai nascendo as rosetas, uma folha vai pegando na outra. Vai secar depois. Mas se você quiser tirar e plantar do lado, gente, facilmente você consegue fazer um canteiro maravilhoso com elas, tá? Esse aqui é um tipo de agave. E esse aqui é o agave que fica maior. O agave azul. Qual o tamanho que ele chega, Gabriel? Eu ia te perguntar exatamente isso. Cresce muito mais que isso? Cresce. Sério? Então, não sei. Ele passa os três metros de altura. Então, você pode ficar em pé assim, ó. Ele fica... Né? Porque as folhas são muito grandes. Então, esse é pequeno ainda. Esse ainda é pequeno. Então, também o crescimento é lento. Ele cres... Não é tão lento, não. Porque esse aqui já cresceu bem. Aqui eu não cuido. Eu não rego, não faço nada também. Porque é uma planta rústica. Mas de diâmetro também, uns três metros. Nossa, então ela é bem grandona. É, então o que acontece? Eu plantei aqui, por quê? Por conta dos cachorros. Aqui na frente da casa, eles não têm acesso. Inclusive, ó. Tem um ali atrás de você. Né, Pedrinho? Porque eles são curiosos, gente. E desastrados. A Maria iria passar aqui com aquele rabo, que ela bate às vezes em pé de limão, que tem espinho, quebra o pé. Ou pode se machucar, né? Que é o principal. Quebrar o pé é o de menos nesse caso. E esses espinhos aqui... O pé da planta. O pé da planta. É, é muito... Olha isso. Além de ter esses espinhos na ponta, eles são duros, ó. Não consigo nem quebrar. Consigo sim. Mas ó, tá vendo que eu quebro a folha e não? Espinho? Sim. É, parece um ferro. Em toda a lateral da folha também tem espinho. Então se você quer plantar, escolha uma área que não seja uma área de passagem. É, não é uma planta muito pra ficar perto da gente, né? O HV azul. Se você quiser plantar numa área de passagem, ai, eu queria tanto aqui um jardim de baixa manutenção. Ai, você pode escolher pelo agave dragão. Que é aquele verde que não tem espinho. Como a bromélia, ó. Você pode manusear aqui. É que tem uns marimbônos. O maior risco aqui. Então, é uma planta muito fácil pra fazer canteiro. É uma planta muito legal pra você que quer fazer um jardim num espaço onde você não tenha possibilidade de manutenção. Aqui na frente é um caso desse. É uma área que eu não fico muito, sabe? É na frente da casa. Eu costumo ficar mais no fundo, cuidando das plantinhas. Então, ele fica bonito, independentemente do local onde você coloque. Mas, basta que tenha o quê? Sol muito pleno. Sol pleno, porque é uma planta de sol. Ela é nativa do México. E sol, terra, arenosa. Então, se você quer plantar o HV azul, o que você faz? Você vai abrir um buraco maior do que o torrão da planta. Três vezes maior. E você vai colocar um substrato. Pode ser próprio pra suculenta. Próprio pra... Próprio pra suculenta. E aí, ainda assim, você adiciona areia. Areia de construção? Areia grossa, porque ele gosta de uma terra arenosa. Certo. Então, metade de terra, né? Que pode ser o substrato pronto. E metade de areia. Certo. O que mais nesse substrato? Bom, já que é uma suculenta, não gosta muito de água... Muito água... Água retida. Isso. Então, a areia já vai ajudar. Porque a areia já vai deixar o substrato com uma boa drenagem. Se você quiser colocar um pouquinho de esterco, é bom. Porque vai favorecer o crescimento dessa planta. Isso que eu ia falar. O que a gente vai fazer? Que essa plantinha que cresça mais rápido, esterco, então? Esterco, pode ser. Ou algum adubo equilibrado. NPK 10, 10, 10. Você pode usar farinha de osso. É mais assim pra flor. Então, a gente não quer que ela estimule a florada tanto. A gente quer mais que ela cresça, certo? Certo. Então, a gente opta por adubos ricos em nitrogênio. Torta de mamona, esterco de galinha, esterco de boi, esterco de cavalo. De cavalo usa pouco, porque eu já queimei planta. É bem mais forte? Eu achei mais forte. Certo. Ou eu exagerei na mão, vai saber. Tem que estar curtido também. Mas é uma planta que não precisa de tanta manutenção. Entendi. De tanta adubação também. É muito fácil. A manutenção que a gente tem que fazer nela, colocar uma luva até aqui, pegar uma faquinha. Um facão, né? Um facão. E lá embaixo, tenta filmar aqui, ó como a folha é dura. Lá embaixo, ó. Tá vendo que as folhas já foram podadas? Sim. Ali, as folhas velhas, em contato com o solo, ou realmente só pela idade das folhas, vão ficando feias. Então, a poda que a gente faz nessa planta é a poda de limpeza. Que é só tirando as folhas de baixo. Como essa bromélia aqui, por exemplo, ó. Que nem ela eu consigo trocar. Vamos supor assim, ó. Essa folha aqui, vai mais pra longe. Essa folha tá feia, certo? Certo. Eu venho aqui embaixo com uma tesoura e podo. Ó, tudo isso aqui é folha que já foi podada. Certo. Então, nesse aqui é a mesma coisa, ó. Aqui já foram podadas. Você vai optar por podar essas folhas em um dia de sol, porque você não precisa selar. Porque como é uma suculenta, se tá um tempo muito chuvoso e você poda, pode ser que entre fungo. Certo. Embora ela seja rústica. A bichinha é safada. Vai ficar linda no jardim. O que mais, Gabriel? Bom, a gente falou de sol pleno, adubação, a régua não deve ser muito constante, né? Porque a folha, ela deve reter bastante água pelo tamanho da folha. Assim que você plantar, você molha. Depois, se não chover, de duas em duas semanas, uma vez por semana, você molha. Certo. Pega é o de menos, tá, gente? Então, assim, é uma planta muito fácil, muito rústica. Eu quis trazer ela para o canal, porque tem muita gente que fala assim, Henrique, eu tenho uma chácara, mas eu não vou. É de veraneio. Então, o que eu posso plantar lá que não me dê tanta manutenção? Agave. Agave, tá, gente? Então, essa é a agave. Falando nisso, a gente precisa fazer aqui um canteirinho, hein? A gente limpou aqui. Não, não, não. Aqui eu já tenho ideia. Já tenho ideia. Por isso que eu ia falar, o chão, assim, ó, aqui era um jardim, que as plantas foram morrendo, a bromélia já perdeu. Tinham duas bromélias. Para quem não lembra, tinham duas bromélias. A outra floresceu, não deixou mudinha. Não, ela deixou uma, eu acho, né? Que eu plantei lá embaixo. Ih, rapaz, não lembro. Só que a planta mãe, sim, morreu, porque a bromélia é assim. Depois que ela dá a flor, ela morre. Mas ela deixa mudinha. Aí aqui tinha pedra, tinha argila expandida. A gente limpou tudo, porque eu acho que domingo eu vou fazer um jardim de suculenta aqui. Um jardim de suculenta. Sabe por quê? Porque tem essa, ó, que é uma... Já estou dando spoiler do vídeo, hein? Tem essa, que é uma suculenta gigante. Eu tenho uma outra lá no cantinho que é enorme. Então, acho que aqui vai ficar legal. Porque agora o sol vem bem forte daqui de lado. E aqui, em qualquer estação, tem sol, né? Dependendo do horário, esse paredão faz sombra, mas... Ah, sim, não, mas... Se for calcular o período de sol... É, acho que a partir de agora é sol pleno todinho. Então, a tarde toda é de sol e o verão é o dia inteiro. E até para essa planta, gente, uma coisa é assim, ó. O que é sol pleno? Ah, Henrique, eu tenho uma varanda que bate três horinhas de sol forte. Não é sol pleno. Sol pleno acima de cinco, seis horas, tá? Tá. Três horinhas de sol ainda é considerado meia sombra, gente. Então, uma planta que gosta de sol, ela gosta de ser exposta tipo por horas de sol. Tipo essa, seis horinhas de sol. Então, aqui calculando, bate isso... Bate até mais, né? Até mais. Olha, eu estou queimando aqui. Foi isso. Se você gostou, deixa um like. Se você tem agave, comenta aí para mim qual agave que você tem. E você gosta desse formato de planta? Eu confesso que eu gosto para locais assim, ó. Para eu deixar aqui e esquecer. Porque eu tenho um problema de alisar a planta, né? O Gabriel sempre fala. Eu tenho um problema de chegar ali, passar a mão nas plantas, e essa eu não posso fazer isso, gente. É tipo um cacto, né? Então, até essas mudinhas aqui que eu fiz, ó. Eu me furei inteiro, porque também a luva... Eu estou fazendo uma coisa. Aí esquece de colocar a luva, já vou metendo a mão na planta. Me furei inteiro para fazer essas mudas. Mas foi isso. Um beijo para vocês. Estou curioso para esse jardim, viu, Henrique, agora? Ai, meu Deus do céu. Porque o de lá, ó, ficou lindo. Ai, o de lá está lindo, né? Depois eu mostro ele para vocês. Vamos encerrar ali na frente? Ah, já sei por quê. Eu vou encerrar aqui na frente, sabe por quê? Porque olha isso aqui, gente. Vai, se enfia aqui no mato, Gabriel. Essa aqui, Jesus, olha essa roseira, gente. Vê se está cheirosa. Vem aqui. Eu tenho que pular. Gente, vem sentir o perfume, Gabriel. Ela, às vezes, abre cor fogo. Na verdade, ela está mais amarelada, né? Hoje ela está mais amarelada. Porque ela abriu hoje, então. Na verdade, eu vou falar de novo. É um pêssego. Pêssego, não. Você está confundindo. A gordinha aqui, ó, é um pêssego, não é? Mas o pêssego você fala que é aquela orquídea. Eu sei, por isso que eu falei. Eu vou falar. Ah, de novo? E aí? Super cheirosa, mas a que dá naquele pé é mais cheirosa, eu acho. É que é rosa. Que é leite de rosas mesmo, mas é cheirosa. Lá no orquidário eu passei agora para pegar essa suculenta. Tem uma catleia roxa. Nossa, gente, o perfume está surreal. De longe eu senti, fiquei procurando. Falei, cadê a flor? Eu sinto o perfume, eu falo, vou caçar a flor. Gente, essa roseira, ela ainda vai ficar mais avermelhada na borda. Então, ela fica uma cor fogo. Linda, né? Linda, muito bonita. Foi podada também para estimular mais broto. E aqui a rosa dá muito fácil, né? Não, aqui é cheia de roseira, ó. Ali tem uma que já passou. Tem essa. Tem rosa branca. Na outra caizuquinha ela tem. É, tem roseira também. Eu vou encerrar com essa flor maravilhosa. Super beijo para vocês. Amanhã estamos de volta. Um beijo, pessoal. Beijo, tchau.